Aqui em Campo Grande hoje acontece o Dia Mundial de Combate à Dengue. Atualmente, em Campo Grande, existem 9.888 casos notificados de dengue e um óbito pela doença. Está isso em Campo Grande. Até o momento, nenhum caso de zika e 70 casos de chikungunya. Vamos ver na reportagem. O Dia Municipal de Combate à Dengue serve para fortalecer as ações e reforçar a prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. E o que é importante? Nós estamos num momento que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em relação aos outros países que sofreram muito durante esse ano, com epidemias da dengue, muitos óbitos, muitas pessoas foram hospitalizadas, e nós não tivemos isso. E por que não tivemos isso? Começamos desde dezembro do ano passado, juntamente com vários parceiros, a imprensa, as universidades, todas as secretarias, com um único objetivo, é realmente não deixar que o mosquito crescesse, porque os criadouros, mais de 90% estão nas nossas casas. Receber em nossas casas os agentes de combate às endemias é de extrema importância. A Rosângela, que há 12 anos trabalha com isso, explica o motivo. Receber o agente de saúde é a melhor forma de combate à dengue. Por quê? Porque o agente, além de orientação aos moradores, também na questão da prevenção, também tem a questão de eliminação. O agente tem uma visão sobre esse problema dentro do imóvel, então ele vai orientar o morador como proceder nessas eliminações de depósito com águas, vão eliminar possíveis focos. Então, em primeiro lugar, o morador cuidar, deixar sempre o seu terreno limpo. Depois receber o agente de saúde, né? Porque o agente de saúde vai saber ali eliminar o que tiver no local e também orientar os moradores como fazer isso no dia a dia. Mesmo com todas as dicas e orientações, lugares como esse aqui são comuns de se encontrar na capital. Lixo a céu aberto, entulhos, garrafas, pneus, tudo isso aqui é o que ajuda na proliferação do mosquito da dengue. Nós tivemos quase 10 mil casos notificados. Isso foi pouco. Tivemos um óbito, né? Uma criança com comorbidade, mas tivemos esse óbito que foi imputado a dengue. Não queríamos não ter nenhum óbito. Nós estamos agora na fase da estiagem, que é comum diminuir os casos. Mas se nós não cuidarmos agora, nesse momento, quando a chuva chegar, isso pode virar criador. Cuidado então aí, viu? Porque a dengue está solta. O mosquitinho está voando e perambulando por aí. Toma muito cuidado com esse mosquitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.